Olá galera! Hoje estamos aqui em mais um vídeo do canal e hoje iremos abrir mais um triple pack da coleção Festa Maluca do Destinos Brilhantes. Então bora lá galera, hoje a gente vai conseguir o dedene da Festa Brilhante. Eita! Ae galera, conseguiu! Peraí! Ah! Peraí! Eita! Ae galera, conseguiu! Ae galera, conseguiu abrir aqui. Enquanto isso, pô! Fih, pode abrir esse aqui, tá? Nossa! Por que ele tem um bolinho? É para grudar um no outro. Vamos tirar aqui o dedene, gente. Que ele é brilhante aqui, como vocês podem ver. E para esse lado não é pronta. Pô, vamos lá. Deixar a bolinha... O que que eu consegui, galera? Vamos ver. Tá... Olha! Uma evolução galera! Vem no mesmo pacotinho. E veio uma energia de metal. Além do código, claro, de todos os vídeos. Deixa que eu abro aqui, Fih, com vocês. Vamos lá. Não, não abre. 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 Tá, só para que isso não faz. Bom, enquanto isso galera. Vamos mostrar se eu consigo conseguir. Aí. Ó, Fih, pega aí três cartas. Enquanto eu mostro três cartas. Eu vi que veio uma muito boa. Veio um treinador de ginásio. Um Luxu. A evolução do Luxu. E veio um Dr. Shine, galera. Olha que legal. Bom, espero que vocês tenham gostado da abertura de pacotes. E é isso para o vídeo de hoje, galera. Enquanto vocês no próximo vídeo, com mais cartinhas Pokémon ou jogos. Valeu! As cartas que eu consegui. Começando com um Dartrix, para ir para um Cheeto. Para ir para uma energia metálica. Um Eevee. Um Tweck. Não sei muito bem como fala esse nome. Um Float Soul. Um Grookey. Um Horsea. Um DDN, né? Que é o da capa. Um Luxu. Um Nyct. Um Shinnix. Um Cacnea. Outro Nickit. Um treinador de ginásio. Um Yamega. Um Rowlet. E agora vem os dois melhores. Estão preparados. Os Rowlet. O Dottler. Shine. E o Flip abriu. Eu não percebia. Não sei se vocês perceberam. Um Eldegoss Reverse Foil. Para quem não sabe, o Reverse Foil é quando o Bril está em volta. E o Foil é quando está dentro da imagem. Aqui é o Foil e aqui é o Reverse Foil. Tchau, galera.